Olá amigos, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. Agora é a vez de mostrar algumas fotos da Expresso Norte Sul, da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Um grande abraço a todos os amigos de Cuiabá e do restante do Mato Grosso e também aos motoristas. Ao final do vídeo, se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também esse vídeo. E também deixe seu comentário, é muito importante para o canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo diariamente para vocês. Obrigado a todos que diariamente assistem meus vídeos. Muito obrigado pela força de todos vocês. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.